Música Música De milha, em milha, em milha, eu não posso mais Quero uma mulher, que saiba lavar e cozinhar E de manhã a cedo, que acorde na hora de trabalhar Mas de ciúme, sem ela eu não vivo em paz De milha, em milha, em milha, eu não posso mais Música Música Ninguém sabe igual a ela, preparar o meu café Não desfazendo das outras, em milha, mulher Papai do céu, é quem sabe a falta que ela me faz Em milha, em milha, em milha, eu não posso mais Quero uma mulher, que saiba lavar e cozinhar E de manhã a cedo, que acorde na hora de trabalhar Só existe um e sem ela eu não vivo em paz Em milha, em milha, em milha, eu não posso mais Quero uma mulher, que saiba lavar e cozinhar E de manhã a cedo, que acorde na hora de trabalhar Só existe um e sem ela eu não vivo em paz Em milha, em milha, em milha, eu não posso mais E de manhã a cedo, que acorde na hora de trabalhar